Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da Bi. Pessoal, quer aprender a fazer esse capelete, gente, recheado com queijo. Olha, o molho é um tomate confio, gente, que a gente tem aqui no canal. Se você quer aprender a fazer, gente, esse capelete aqui, gente, é aqui no Cozinha da Bi. Então, vem comigo e segue o passo a passo da receita. Vem! Pessoal, hoje vamos de massa. Vou fazer essa massinha hoje, tá? Uma massinha fresca, capelete de queijo, tá? O macarrão eu vou cozinhar conforme a instrução do pacote. Então, vocês vão atrás do pacote, você vai ver a instrução e você segue a instruçãozinha dele, tá? Esse meu aqui, eu coloquei dois litros de água na panela, tá ok? E também coloquei pra ferver, como vocês estão vendo. Então, eu vou colocar essa massa aqui dentro, tá? Eu vou fazer todo o pacote, que a minha família é grande, certo? Aí você vai seguir a instrução que pede aqui do macarrão. No meu caso, esse daqui, ele pede pra tá cozinhando de 5 a 7 minutinhos. Então, aí você vem aqui, verifica, dá uma olhadinha, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho de sal. Esse meu capelete, pessoal, ele é de queijo. Então, eu vou tomar um pouquinho de cuidado no sal, pra que não fique salgado, tá ok? Agora eu venho mexendo aqui de vez em quando, tá? Porque aí o de baixo sobe e o de cima desce, tá ok? Ó, pessoal, pra esse molho, eu vou tá usando um pouquinho só de óleo, tá? Minha panela fez um barulhinho porque ela tava molhada. Vou estar colocando meia cebola, ó. Ó, meia cebola. Meu macarrão já está quase bom. Eu já mostro pra vocês. Gente, olha, o molho desse meu capelete é nada mais, nada menos do que, ó... Lembra o tomate que eu fiz aqui no canal, o tomatezinho com fio? Eu falei pra vocês que eu ia trazer o macarrão pra estar usando com ele? É esse aqui, ó. Eu reservei um vídeo, tá? Se você não sabe como que eu fiz esse tomatezinho aqui, gente, você vai lá no canal, tá? Vem aqui, confere essa receita que eu vou deixar aqui o link desse tomate, tá bom? Olha isso, gente, ó o cheiro. Porque esse tomate já está temperado com ervas, com alho, então assim, tem tudo coisa boa aqui. Então, pra dar um reforço, eu só vou colocar um pouquinho... Ó, vou colocar um molho de tomate, tá? Pra dar um reforço. Não irei colocar água, não irei colocar nada, só isso aqui mesmo. Gente, mas fica um espetáculo. Fica muito bom. Então, agora eu vou dar aqui, ó, vou deixar dar uma fervida, o meu capelete já está pronto. Vou dar uma escorrida, tá? Nele e vou reservar, gente, um pouquinho da água dele. Porque se eu precisar, pra eu colocar aqui nesse nosso molho, tá ok? Olha que bonito que fica. Lindo, né? Vou deixar dar uma fervida pra apurar e já venho mostrando pra vocês. Pessoal, olha como já engrossou. Olha aqui. É isso aqui, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho da água do cozimento do macarrão e você vem colocando aqui um pouquinho, tá vendo? Pronto, ó. Coloquei meia xícara da água do cozimento, tá? E vou deixar aqui, ó. Já está, tem que dizer, pronto. Aqui eu já posso desligar. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, meu povo. Vou colocar minhas folhinhas de manjericão. Olha isso. Manjericão no molho e somate. Combinação perfeita. Aí, pronto. Aqui eu já vou desligar. Pronto, desligado. E já vou escorrer o meu macarrão. O meu macarrão também já está pronto, gente. Você viu como é que é rápido? É tudo muito prático. Ó, aqui eu já escorri, tá? Eu não joguei água fria nele. Já vou jogar direto. Aqui. Olha que bonitão que fica. Bonito, né? Olha isso. Como que você percebe que o seu capelete já está cozido? Gente, eu tenho o hábito de cozinhar ele, tá? Eu coloco ali um tempo. Quando eu percebo que ele está al dente, o que eu faço? Eu venho, desligo o meu fogo e deixo ele terminar de chegar. Assim ele não empapa e não tem problema de ficar cozido e outra parte não, tá? Então, você vem aqui e você prova. Ó, perfeito. Agora, bora jogar o molho. Ó. Agora que a gente coloca o nosso molho, gente. Olha isso. Que cremosidade. O cheiro das ervas está incrível. Ó, você vai mexendo devagarzinho. Olha isso. Olha. Vou jogar mais um pouquinho de ervas frescas aqui em cima para finalizar com o queijinho e vai para a mesa. Ó, vou colocar umas ervinhas aqui em cima. Tô colocando aqui um pouquinho de salsinha. Vou colocar também umas folhinhas de manjericão para dar uma cor, né? Nesse nosso macarrão. Olha isso. Então, é isso aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda. Que espetáculo. Isso aqui é manjericão também, tá, gente? Ó. Agora vamos colocar aqui, ó, parmesão, tá? Tô usando parmesão fresco. Você usa aí o queijo que você quer da sua preferência, tá? Tô usando este porque eu comprei esse aqui mesmo. Ó. Então, é isso aqui, gente. Olha isso. Que espetáculo. Que receita mais linda. É um prato sofisticado, não? Uma bela de uma macarronada, gente. Agora vamos provar? Olha isso. Olha que coleto. Vou colocar mais um pouquinho de queijo, gente. Você reserva um pouquinho para estar colocando na hora de servir na mesa. Olha que coisa mais linda. Coloca uns efeitezinhos para ficar um prato bem bonito. Vou provar. Hum! Gente, esse tomatezinho fez toda a diferença. Maravilhoso. Espero que vocês façam essa receita. Se fizerem, me marque aqui, tá bom? Compartilhe com os amigos de vocês. Você que não é inscrito, venha para cá, se inscreva no canal, ative o sininho. Que assim você receberá tudo que a gente posta aqui no Cozinha da Bíblia de primeira mão, gente. Tudo que eu usei vai estar aqui, descrito no canal, tá bom? Gente, esse capelete aqui tem um quilo de capelete. Então, você faz a quantidade que você acha que dá certo para a sua família. Gente, fique com Deus e até o próximo Cozinha da Bíblia. Tchau! Tchau!